Amém. Amém. Guardai-nos Deus nesta noite, vilai do céu nosso sono, em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Belo e fiel nossa mente, a vossa besta proteja, quem vos amou fielmente, defensor nosso atendemos, fiais planos malvados. No bem guiai vossos servos, com o vosso sangue comprados, ó Cristo impiedoso, a voz e o Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. O anel chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, e escutai-me em oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque é mais a ilusão, em procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferece-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes ao Senhor mais alegria ao coração. Do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Vem dizer o Senhor Deus durante a noite. Vim de agora, vem dizer o Senhor Deus. Vem dizer o Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor Deus, que o Senhor te abençoe e te cião. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem dizer o Senhor Deus durante a noite. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos. E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvasteis vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvei-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia e com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvei-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos, guardai-nos também quando dormimos. Pois a mente vigia e com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Ordem-nos, que cai conosco, Senhor, nesta noite. E vossa mão nos levante amanhã, Senhor. Para que celebremos com alegria A ressurreição de vosso Cristo, Que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém. Salve Regina, Mater Misericordia Vita Dulcedo A teus pés nostras salve A teus pés nos salve A teus pés nos salve A teus pés nos salve e na clacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, e os tuos misericordes oculos at nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemes, o pia, O dulces Virgo Maria.